A Agência Internacional de Energia Atômica inspecionou nesta quinta-feira a usina nuclear ucraniana de Zaporizia, controlada por tropas russas depois que o chefe da missão de especialistas Rafael Grossi decidiu estabelecer uma presença contínua na usina e deixar parte de sua equipe no local até pelo menos sábado. Os especialistas que inspecionaram as instalações foram acompanhados por representantes da Corporação Estatal de Energia Atômica da Rússia, Rosaton, e funcionários da usina, segundo a agência de notícias oficial russa Rianovast. Grossi, diretor-geral da agência, deixou o local após cerca de duas horas e explicou que, nesse tempo, ele e os outros três especialistas conseguiram reunir muitas informações em uma primeira visita aos principais pontos. A equipe de inspetores internacionais estava na maior central nuclear da Europa, que se tornou motivo de preocupação mundial devido aos bombardeios que ameaçavam sua segurança. Depois de bombardeios que danificaram parte das instalações, a agência da ONU intensificou os alertas do risco de um desastre nuclear no local, além dos pedidos para realizar a missão.